Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou a Barbie Girls Sou a Barbie Girls, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição